Queria ver que eu não jogo bem ainda Ah, para de ser invejoso, mano Ah, não, não Olha isso, eu tô com 241 horas Eu falei zoando que ia bater 300 Mas realmente 100 horas de jogo Eu não tinha título As melhores senhoras de jogo do Brasil Algum de vocês que tá assistindo esse vídeo Podia ir lá em todos os meus vídeos de Rainbow Six E... Como é que fala? O Go E fazer um melhores momentos pra mim, né? Então você vai recortando, tal, me manda, show Nossa, sério, vou te mandar um beijo na bunda Qualidade boa, né, queridos? Eu gravei tudo em 1080p60 frames, né? Vamos mandar aí o videozinho com resample Vai que, né? Tem que avisar Opa, tio, vamos parar de escravizar as pessoas E dar loading no jogo? Desculpa, gente, peraí, tem que apertar Ah, mano, por que você não pega O Fano Fano Fano, por que você não pega o Fano 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 Fano? Eu nunca joguei de Hulk Por que você gostar do meu Hulk? Porque sempre falta um Hulk Não tem um Hulk, rapaz É o Hulk, rapaz Não, eu tô pegando o aleatório que eu tô pensando em Random Mas nem o que vier Vai o que quiser Os caras tão reclamando da nossa profissão ali no chat, ó Profissão, repórter? É, falando que, ah, não, o youtuber estraga o jogo Fica matando o recruta Ah, não falou, não Falou? Falou, você falou Já dei repórter pra ele aí Tô aqui em diante Pô, faltou um Faltou um Faltou um Faltou um Eu não pus nenhum ainda Nossa, é, tá todo mundo fora Peguei alguém já Mano, o Doc de toda a parede reforçada parece muito o Shand lá do Rebusteia Falando Caralho, não faça Você tá com pressa, querido? É, é que tinha um cara caindo na minha irmã Quero quebrar aqui da do lado Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Sua posição foi comprometida Ai, 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 ai É aí mesmo, Drill Fica uma merda federal aqui, velho Nossa, eu não tomei no cu agora, mas é por muito pouco Vou até voltar lá pra base Por Deus Por Deus, irmão Ah, por Deus, irmão Ah, tio, você já pula a cabeça na minha mira? Tá de sacanagem comigo O cara jogou flash, jogou smoke, jogou a mãe pra pular a cabeça na minha mira Já tá aberto em cima, viu, Drill Esse caralho, o maluco vai chegar comandando uma boa dor em mim depois de jogar tanta coisa assim Da onde, Drill? Ah, ela estourou em cima, mano Eu avisei que tava aberto em cima Uma parte só avisou, hein Isso que dá, cê estranho, não escutar os amiguinhos Não fala, cê tem que falar com mais vontade Drill em cima ali Não, Drill, estou com mais convicção, querido Nossa, na hora que eu virei a mira em mim, mano Opa Nossa, que cagada Que cagada, velho Preparando o sensor Preparando o ninho Opa É quem tá vendo o lado, mano Aí, Pati, esquerda É, escutei os passinhos Esquerda Iluminando Me tiram esse Adoço o meu viver Sabará, beijinho Sabará, beijinho Sabará, beijinho Sabará, beijinho Ai, caralho, ele me ouviu, velho Vocês ficaram cantando aí Me entregaram Porra, o cara escutou vocês cantando, velho Não quero ver sofrer Queria ver ele me matando Escutou os meus pezinhos Meus pezinhos Você fez isso com a eternidade Não está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito O quê? É isso que eu tenho que aguentar É isso que eu tenho que aguentar É isso que eu tenho que aguentar Uai, só as mulheres Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Agora é só quem dá a bundinha Esse filme já passou na minha vida Por que o tipo não cantou comigo? Eu não entendi E o refrão? Porque eu só sei o refrão dessa música Por que? Por que você não cantou comigo nessa parte? Eu só sei o refrão, querido Eu não quero ser uma na sua vida Deixa acontecer Naturalmente Vá Eu quero ver Você chorar Deixa essa música Posso ter chorado? Deixa, deixa Deixa aqui o amor Caralho Ei, contra a gente Nosso caso Vai Nosso caso Vai se eternizar Deixa Mano, alguém tá de ash Alguém tá de ash Nossa, velho Não, não tem ninguém de ash Pegou esse negócio aí que serve panado aí, ó Parede aberta Tem uma parede aberta Tem uma parede aberta Tem que ter rápido Vamos brincar do Street Fighter aqui Vamos brincar do Street Fighter aqui pra ti Pã sä vas Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, tô pulando Tô pulando Os caras não conseguem levar o jogo a sério Esse último Street Fighter que colocaram fazer bônus assim Não Vai, só faz o carrinho mais daora que tem Vai, essa quem вы quer Achei que ta mortando no dinheiro pra ti Ai ai Cuidado ai Cuidado ai Caralho que susto Os caras mano Banheiro A academia ta clear também Opa Tem dois ali Ta no banheiro Ta no banheiro Eita porra os caras ta tomando banho junto tio E eu atrapalhei Os caras ta tomando uma ducha ai Porra os caras ta tomando banho eu atrapalhei viado Ai Ah não velho Time tem 3 no chão Tem 3 no chão O cara passou e não me viu Não deu os dois ta caido e o maluco não vê A gente perdeu Se ele sair ia a gente ganhar com o cuja sala né mano A gente perdeu mesmo Porra time que vergonha hein Caralho a gente perdeu velho Cara a gente perdeu velho Não viu ainda Nossa o cara demorou 2 anos pra ver o bagulho Que filho da puta Que filho da puta Que filho da puta Mano Pô Coloquei 4 cara dentro velho Tá de sacanagem Vambora galera a gente deu mole nessa Brincamo também né Brincamo o que? Horrores Aquela porra do Drizze inventa a porra do Street Fighter É culpa do Street Fighter É culpa do Street Fighter Não Agora eu inventava Street Fighter Foi pra vocês errarem a cabeça dos caras Não não Drizze eu tenho uma pergunta pra você Você sabe jogar Street Fighter Não Então Eu só brincar Eu só jogava esse bagulho do carro mesmo Então E vem inventar essas historinhas Você nem sabe brincar E do barilho Não mas só do carro Eu jogava do carro Pode fazer É Eu ia lá e pedia pros velhinhos do bar Jogar no meu lugar no fliperama Até chegar na fase do carro E quando chegar na fase do carro E dar o fliperama pra eu Aí você não conseguia destruir o carro inteiro né Vamos falar Não Não Lixo Talvez eu pego um ratinho de novo no meu lugar Que isso? Que? Tu me atirou? Não Eu tô com o DT1 de vida Não atira ai querido Eu juro pra você Fortifica ai Vai Olha os carros Descendo a escada ai Nossa o Mofax parece um deficiente Mão de golfinho do caralho O Mofax parece o Do Era do Gelo Como eles estão Seed Seed Eles tentarão isso durante o ataque Galera vamos focar Não vamos dar bobeira Caralho Fudeu Estou cercadíssimo aqui Caralho Fudeu Estou cercadíssimo aqui Estou cercadíssimo aqui Ali ainda? Foi esse cara que falou Que a gente é uns merda Ah não Não foi ele não Você não ia falar Não você que é burro Foda-se Thresh Talk Foda-se 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 Estou cansado Tem mais Foda-se Foda-se Porque que faz ele também está no sub dele No bar no bar no bar no bar Do Banco Foda-se Ae o piranha Ae o piranha Boa boa O cara tá olhando pra mim que nem idiota, tá ligado? O maluco tá no Raze Caramba, a galera tá como no chat Thrashtalk high, nervoso, tio É isso, hein Galera, isso é tudo brincadeira, eu não sei se estão vendo esse vídeo aí Isso é tudo zoiriga Não, é não, o senhor tá falando a verdade lá Eu comecei a ler agora e ele falou com muita vontade Também senti Porque o Stary não mente, o Stary é um cara assim, 100% elétrico É verdade Ih, se falou é verdade Se falou é verdade é porque é mentirinha Deixa eu concluir Tem gente aí Que fica pedindo desculpa sem precisar pedir desculpa pros outros É Tem gente aí que não faz nada e vai pedir desculpa pros outros É, foda Só pra falar assim, não, depois dá like no meu vídeo lá Achou na cara aí, adoro modinho Só pra poder pedir like depois Não, desculpa aí, mas dá like no meu vídeo lá Ah, esse Stary é um bicho mesmo, viu Eu? Oi? É É, eu Foda Eu tô dançando na frente do meu carrinho Oi Stary, pera aí, não vai na frente não, Stary, está de termite Puta, eu tô com a arma errada, velho Um roll, hein Estava a porta fechada ali, Drigo Tava uma trap ali, ó Ah, não acredito mano, ele deve ter 4 quando eu... Onde? Stary, você é um bicho, Stary Na sala de cima, na sala de cima, tem 3 Sala de cima? Tá na escadinha aqui Puta, eu não peguei a cabeça, ô caralho Onde, Potif? Aí? Na cozinha, mano Na cozinha Nossa, mano Aí, Potif Ah, eu vi, mano Tava sem munição Puta, tava de bunker Era só trocar pra 12, cara Puta, só derrubei, mas o... A 12 é muito OP, velho O Drizzy vai brilhar... Agora Hum? Ah, mano, tava de doce, tô de bunker, velho Por que eu sou burro, tio Deixa a morte, deixa a morte, deixa a morte ver o cara Vê o cara que tá vendo Aí, Drizzy, confia em tu, confia em tu Tem outro vindo ali, ô Drizzy Ah, Drizzy Ah, matei! Deu empate, eu matei Caralho, que da hora Eu nunca tinha visto isso, mano É, primeiro empate... Melhor empate do Brasil Ah... Primeiro empate da história do Brasil Caralho, que foda Galera, deixa o like no vídeo, tamo junto e valeu Dá mais risado pro tio aí, mano Joga demais, né, moleque Vou até embora depois dessa puta que pariu Joga demais, pô